Nós temos hoje uma turma, em uma única turma de infantil 4, três autistas matriculados devido a choque de horário com outra escola. O que nós devemos fazer? Três auxiliares, um auxiliar no começo, para estar olhando. O que você recomenda? Sem conhecer as crianças. Sem conhecer, para começar, vocês imaginem assim, uma sala de pré-1, são quantos alunos? 20 alunos, né? Tem um pouco menos, é um pouco menos devido a... Então vamos lá, três profissionais, a professora de sala e mais três profissionais para atender esse aluno, é muito. Muita gente. É muita gente, é muita gente para a criança autista, é muita informação. Então, claro, existem momentos que vai precisar de todos eles, sim, mas parte-se do princípio, sem conhecer a criança, tá? Que uma professora, ela tem que ser fixa para atender esses três alunos. E uma outra professora que pode transitar nos outros momentos. Essa é a sugestão que eu dou. Mas agora tem uma coisa. Se essas crianças forem para o ensino fundamental, tudo vai depender de como essa criança está sendo atendida agora. Tudo vai depender de como essa criança está sendo atendida agora. Daí a mãe fala, ah, mas ele tem um direito, né? Porque às vezes as mães falam assim, tem um direito. Mas neste momento nós temos que fazer o que é melhor para a criança. Às vezes, porque assim, uma fica fixa e a outra pode transitar nas outras áreas da escola, mas na hora da necessidade. Por exemplo, hora do recreio, hora do lanche, hora de uma atividade mais individual, tá? Então, daí sim precisa das duas professoras. Mas muitas, três professoras é muito.